Quando ela passa, chama logo a atenção Vestido batendo na coxa, aumentando minha pressão Cubo empinado, ela vai pra pista Preciso te falar Quatro letras, quatro letras Se liga no rio A de amor, B de bombom C de calor e D de delícia Essa mulher me enlouqueceu E tremendo o avião Com um dedinho na boca Vai descendo até o chão Cubo empinado, ela vai pra pista Preciso te falar Quatro letras, quatro letras Se liga no rio A de amor, B de bombom C de calor e D de delícia Baila leque, 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 leque Chama, chama Quando ela passa, chama logo a atenção Vestido batendo na coxa, aumentando minha pressão Cubo empinado, ela vai pra pista Preciso te falar A de amor, A de amor, B de bombom C de calor e D de delícia Essa mulher me enlouqueceu E tremendo o avião Com um dedinho na boca Vai descendo até o chão Cubo empinado, ela vai pra pista Preciso te falar Quatro letras, quatro letras Quatro letras, vem, vem, bora A de amor, B de bombom C de calor e D de delícia Delícia, 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 delícia Vai gostoso, beija, 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 delícia Delícia, 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 delícia Você é uma delícia Ai, leque, 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 leque E girando o pirado Vai, leleque, leque, 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 leque Que maravilha! Chora, viúna, que eu quero arrachar! Estourado! Estourado!